Favoritos de maio no ar e esse mês é super especial porque a gente chegou em 20 mil inscritos aqui no canal Eu sei que esse número não se compara nem perto e nenhum número nunca vai se comparar perto da troca que a gente tem Dos comentários que eu vejo aqui no YouTube principalmente, que vocês são muito próximas Acho que essa é a parte mais gratificante de tudo, sabe? Saber que tem pessoas que gostam de mim aqui, que compartilham dos mesmos gostos Mas também não necessariamente da mesma opinião, que me ajudam a crescer e vocês têm me ajudado muito Durante quase esses dois anos de canal a crescer, a ser maior, a pensar maior Então muito obrigada, muito obrigada por esse número que eu sei que é simbólico Mas eu fico muito, muito feliz de saber que tem vocês aí do outro lado me assistindo, estando aqui junto comigo E é lógico que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, nesse mês de junho vai rolar um desapego lá no meu Instagram Tô avisando aqui nesse vídeo de favoritos, pra se você não me segue lá no Instagram Vai lá me seguir que eu vou dar um tempinho, mas vai rolar desapegos em junho E aí eu vou fazer meio que um sorteio e tal, pras pessoas que me seguem, que me acompanham Então eu quis dar essa notícia aqui de primeira mão pra vocês Porque o YouTube tem um pedaço especial no meu coração Enfim, vamos finalmente começar esse vídeo E se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, curte Enfim, vamos começar No mês de março ou abril eu fiz uma resenha dessa base aqui, da quem diz perenice, que é novinha Ela ganhou uma pontuação super boa na minha resenha Mas eu falei pra vocês que eu não tinha gostado muito da cobertura dela Continuo não achando que é a melhor cobertura do mundo O que que aconteceu pra eu conseguir uma cobertura maior? Eu tive que construir camada Só que quando você começa a construir muita camada, você acaba gastando muito produto, né? Porque você vai aplicando Tipo, eu não aplico uma fina camada dessa base, eu aplico com generosidade E isso acaba gastando muito mais produto do que uma base que já tivesse alta cobertura, na minha opinião Então esse é o único ponto negativo da base Mas eu usei ela todos os dias desse mês Porque eu simplesmente amei o resultado que ela deixa na pele, sabe? Ela dura muito Tipo, muito Eu aplico normalmente a base lá pra 10 horas da manhã e eu só vou tirar 10 e meia da noite E a base, não que ela esteja impecável, mas tá, tipo, bem ok Não parece que... não sai a base do rosto, sabe? Então, quem disse, Berenice, você fez o meu coração, tipo, amar essa base Por causa da durabilidade e porque ela deixa o meu rosto sequinho, mas não craquela Ela não é muito cara, eu acho que eu paguei, tipo, 40 reais nessa base Vamos continuar nessa coisa, assim, de beleza Trouxe essa palhetinha aqui pra vocês, gente Porque eu fiz um vídeo aqui falando sobre 3 maquiagens que eu fiz com a palhetinha da Ruby Rose E eu não dei primeiras impressões da palhetinha Por mais que a primeira maquiagem tenha sido a primeira vez que eu usei ela E aí eu vi muita gente reclamando que essa palhetinha não tinha uma pigmentação Mas eu gostei muito da pigmentação dessa palheta Realmente, ela não é uma palheta que você consegue misturar muitas sombras Porque o que acontece? Ela esfuma muito fácil E aí nesse esfumar muito fácil, às vezes você perde a sombra aqui Então se você passa muitas sombras, você não vai ter o resultado de todas aquelas sombras Vai ficar meio um borradão Ela não fica, tipo, ah, eu trouxe um marrom aqui E aí eu esfumei com preto E aí eu trouxe um berinjela E você consegue ver as nuances dessa cor Não, ela vai ficar uma corzona só Então nesse quesito, eu não gostei disso da palheta Mas em outros, eu achei que se você quiser fazer uma maquiagem com, sei lá Dois tõezinhos ou um côncavo iluminado Eu achei a pigmentação dela maravilhosa É uma palhetinha que custa só R$18,90 Então, tipo, é muito baratinha E eu achei que entrega o resultado, assim, bem legal Se você estiver procurando alguma palhetinha pra comprar Dá uma olhada nesse vídeo Eu vou deixar aqui nos créditos Mas só depois de acabar de assistir esse aqui E pra ver se vale a pena pra você Aí, ainda nessa coisa de maquiagem Esse batomzinho aqui da MAC Que eu tô usando, tenho certeza que vocês vão perguntar Ele é o Please Me E esse batom é, tipo, muito, muito antigo Eu já tive dois dele E eu gosto bastante Ele tem esse tom, assim, que é meio rosinha, né? E eu tinha parado de usar Mas eu tô achando que tá dando um ar, assim, de bonequinha Que eu tenho gostado bastante Ele é rosinha, mas ao mesmo tempo Ele tem um fundinho meio coral Não sei se sou só eu que enxergo isso nesse batom Gosto bastante Também gosto bastante de usar ele Quando eu faço uma maquiagem Um olho, assim, mais pesado Porque aí dá aquele contraste Eu fiz isso na minha fase de 15 anos E eu usei esse batom também na minha fase de 15 anos Então, um fato perdido sobre mim Nesse vídeo de favoritos Tenho novidades para contar pra vocês Não sei se vocês já perceberam Mas temos uma novidade aqui Nesse foco Que eu estou de unhas Que não são minhas E aí, como é que aconteceu isso? Era aniversário da minha irmã Não ia dar tempo de eu fazer unha E aí eu comprei Na verdade, eu roubei da minha irmã Essas unhas aqui E eu tô apaixonada Assim, é um pouco estranho Até você se acostumar e tal Porque eu faço muitas coisas Gente, vocês acham que eu tenho cara De que não faço nada Como já comentaram aqui embaixo Mas eu lavo louça É... O que mais que eu faço? Eu sou bem desajeitada, sabe? Eu não tenho muito cuidadozinho Com unha grande Por isso que normalmente Minhas unhas são bem curtinhas E aí eu fui lá e comprei Essa aqui Que tem esse tom assim, ó De vermelho super bonito Ela é da Kiss New York Que é da mesma marca De cílios puxiços Que é, tipo, maravilhoso E é... Essas aqui de gel Na verdade... É... Fala que é gel, né? Mas é um plásticozinho Que você coloca E aí ela vem aqui embaixo Já com uma colinha Você tira o adesivo E coloca na unha Eu acho que ela custa Trinta e pouco Mas... Você consegue usar ela Duas vezes Porque ela vem com Vinte unhas ao todo Acho que o custo-benefício Vale a pena Principalmente se você Tiver assim na pressa Então é um produto Que é bem legal De você comprar Pra deixar em casa, né? Porque pode acontecer Isso que aconteceu comigo Ah, tem um evento Não deu tempo De eu fazer minha unha Você tem dentro Você tem isso dentro de casa Ou vai na farmácia comprar E aí eu tô me sentindo Tipo, muito chique, sabe? Eu fico assim Com as pessoas Tipo, oi, tudo bom com vocês? Olha minha unha grande Bonita e maravilhosa E aí, gente? De cabelo Eu fiz um vídeo aqui recentemente Falando da minha rotina De cuidados com cabelo Mas nesse mesmo mês Eu descobri um produto Que é maravilhoso E eu pedi pra vocês Indicações de óleo baratinho Esse aqui não é baratinho Mas ganhou meu coração Precisei mostrar aqui pra vocês Ele é o Elixir Ultimate Eu não lembro Se eu já usei esse produtinho Alguma vez na vida Mas eu comprei esse mês E eu gostei bastante Ele é da Kerastase Kerastase também é uma marca Que é cara Mas ele vem com 100ml Eu tenho tipo, a certeza absoluta Que vocês vão me ver falando Desse mesmo produto Daqui a uns 2 anos Que ainda vai durar Ele deixa o cabelo Muito maravilhoso Eu tô com esse Babyliss aqui Há um dia já Tomara que minha cabeleira Não veja esse vídeo Porque eu já não lavo o cabelo Há alguns dias Mas tudo bem Eu aplico esse óleo No dia seguinte Que eu faço o Babyliss Ou que eu seco o cabelo E aí eu vou Pego E sem pentear o cabelo Pra não tirar Esse efeito assim Mais bagunçadinho Do Babyliss Ou de repente Da própria escova Eu aplico E aí ele ajuda A baixar o frizz Deixa o cabelo Com um movimento bonito Não com aquele aspecto Assim de tá tudo Embaraçado Deixa com um brilho bonito Enfim Amei Tô amando esse óleo E aí gente Última coisinha É um livro Eu até postei No meu stories Mas como eu sei Que tem gente aqui Que não me segue ainda Você tá perdendo Muitas coisas legais Só digo isso Pra vocês Eu postei lá Que eu tava lendo Esse livro aqui Da Camila Coutinho Eu fiquei completamente Apaixonada por esse livro E eu li em dois dias Ela foi o primeiro blog Do Brasil Ela é uma mulher Tipo com pensamento Muito à frente Tipo bem girl boss Mesmo Sabe Você termina de ler E você fala Cara eu preciso mudar A minha vida Eu preciso fazer alguma coisa Porque ela conta Todas as coisas Que ela passou por trás Quantas coisas ela passou Pra ela colher também E como é importante A gente passar por algumas coisas Mas também aproveitar O que a gente tá colhendo E o que a gente tá Crescendo Então eu já admirava muito a Camila Já admirava muito o trabalho dela E eu passei a admirar muito mais E a me identificar também Sabe A ver que nem tudo dá certo E que algumas coisas Dão errado pra dar certo Eu já gravei um vídeo aqui Falando sobre isso pra vocês Enfim Eu gostei muito desse livro Se você gosta desses assuntos De business Esse não é um livro tipo De moda Ou de beleza É um livro E também não é um livro Dela contando a vida dela É um livro bem business Bem tipo Como aconteceu a carreira Dela É muito legal Abre muitos olhos E Girl power né gente E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Das minhas indicações Como eu disse lá no início Me segue lá no Instagram Que em breve Vamos ter produtinhos pra vocês Deixa o seu like pra mim Se você gostou desse vídeo Também se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar Todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau